Olha, a coleta seletiva de materiais recicláveis e também do lixo orgânico de poços está passando por uma mudança. A reestruturação será por um período de 30 dias de experiência e, com isso, a Secretaria de Serviços Públicos passa a fazer o recolhimento. A coleta de materiais recicláveis será por bairro em dias alternados. Outra mudança é o aumento de vezes por semana da coleta do lixo úmido. E a repórter Angélica Zucauskas chega com as informações completinhas. As mudanças na coleta de materiais recicláveis e também do lixo orgânico passam a valer a partir do dia 9 de março. O objetivo é contribuir e melhorar com o trabalho das cooperativas. Entre as mudanças, o aumento da coleta de lixo úmido durante a semana. Aquelas coletas que estavam sendo feitas apenas duas vezes por semana em toda a posta de calda será agora feita três vezes por semana. Portanto, é uma melhoria aí para as pessoas que estavam reclamando, principalmente porque ficavam com lixo depositado em casa por muito tempo. E lixo úmido, ele causa uma série de transtornos. Então, agora volta a fazer três vezes por semana e a Prefeitura passa a fazer a coleta seletiva que também era feita pela Liarte. Com o anúncio das mudanças, as cooperativas estão mais otimistas. Hoje a gente recebe em média até 70, 75% de rejeito, que seria aquele material que é reciclável, mas não é vendável, misturado com lixo. E isso tem dificultado muito o trabalho dos catadores nas associadas. Há bastante tempo a gente vem conversando aí com a Prefeitura, com os secretários, servidores, mostrando para eles essa dificuldade. E aí agora a Prefeitura se propõe a sanar essa situação através dessas mudanças. Ainda segundo o secretário interino de serviços públicos, o projeto de mudança é experimental. Nosso objetivo é fazer essa melhoria e a título experimental. Depois sentamos com eles novamente, esse é o nosso compromisso, para ver se realmente houve avanço, houve melhoria. Se não, partimos ainda para uma outra opção. Mas sempre com o intuito de estar discutindo com os catadores, que são experientes e que têm conhecimento, para nos auxiliar nessa coleta, para que ela possa melhorar. E pedir o apoio da população. Nós vamos estar divulgando os dias para que não coloque a coleta seletiva no dia de coleta orgânica, porque nós vamos estar, na realidade, tentando melhorar e conscientizando a população da importância da coleta seletiva. Os catadores de recicláveis já vinham reivindicando por essas mudanças há um bom tempo, pois os transtornos são diários com relação a essa mistura de materiais. O tempo que a gente gasta para trabalhar com mil quilos de material reciclável, demoraria aí cinco horas. Quanto maior o percentual de rejeito e lixo no meio, mais tempo eu vou gastar. Então a ideia é que agora melhore esse serviço. A gente está nessa expectativa de que isso melhore bastante. Angélica Zucalcicas, para o plantão. Que bom, tomara que melhore mesmo, esses testes serão realizados, e a gente vai acompanhar também aqui no plantão, junto aos catadores que têm esse trabalho e que é realizado há muito tempo e tem sido feito esse pedido com frequência. E até a conscientização da população de não misturar rejeito com o lixo reciclável, como foi dito pelo próprio presidente aí, tem o rejeito, tem o lixo reciclável e tem também o lixo propriamente, aquilo que nem dá para aproveitar. Então é esse cuidado que eu acho que todo mundo deve ter, se cada um fizer a sua parte com as mudanças que estão sendo propostas, tudo pode melhorar.